Fala aí pessoal, eu sou o Vinícius, esse aqui é o programa QQ, Juguês, curte aí, compartilhe, se inscreve no canal, perto de estar Fala aí 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 pessoal, isso foi o QQ Games, se você gostou do vídeo, curte aí, compartilhe, se inscreve no canal, curte nossa página no Facebook Falou pessoal, um abraço para os manos, um beijo para as minas, falou, até a próxima Fala aí Fala aí Fala aí Fala aí Fala aí Fala aí